Pessoal, em parceria com o canal Diolinox, a gente está lançando um curso gratuito de Shell Script, avançado. Serão aulas ao vivo, serão seis aulas ao vivo todos os sábados. Vai ter os links na descrição aqui para você se inscrever, diolinox.com.br barra shell. Clique em quero participar, primeiro o nome, o seu e-mail e você vai se inscrever. Então vai ser um baita de um evento com muitas pessoas e eu vou pôr todo o meu conhecimento avançado que eu tenho nesse curso. Vai ter também um link na descrição para você ver o conteúdo programático também desse evento. É só acessar o canal do Telegram e você vai conseguir ver esse conteúdo aqui. Sensacional. Se inscreva lá e eu espero você nesse evento. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!